O Cauli é baiano, mas essa é a primeira vez que ele joga aqui no Brasil, a primeira temporada dele aqui no Brasil. E ele está já nas graças da torcida, não é para menos. Entra, decide, entra, decide. E mesmo depois de um mês afastado, Ricardo, com lesão no joelho, se recuperando, ele voltou em alta e agora está ansioso para reencontrar o torcedor tricolor na arena. É a primeira vez dele jogando no Brasil. E não demorou muito a cair nas graças da torcida. Eu sei que não era tão conhecido, mas eu sempre fui um cara muito dedicado e sempre trabalhei para isso. E com certeza ter esse reconhecimento é muito especial, ainda mais aqui no Brasil, no país onde eu nasci. Cauli chegou ao Bahia em fevereiro desse ano. Se tornou a principal referência no meio de campo tricolor. E os números não negam. Mesmo fora de quatro jogos por lesão, o baiano é o maior gaçom da Série A. São seis assistências. Manter os pés no chão, o único caminho é trabalhar e se dedicar ao máximo para mostrar isso em campo. O reencontro de Cauli com a torcida vai ser na próxima quarta-feira na Arena Fontenova. O adversário da vez será o Internacional. E o torcedor confia no meio campista para bater o pior ataque da Série A. Nós vamos ter que vencer. Não podemos aceitar de jeito nenhum a derrota porque vai praticar muita gente. Então vamos para cima, vamos ganhar e é isso aí. Não tem outra opção. É ganhar e ganhar.